Uma nota só, uma nota só, entre a prata e a vala, uma cifra só, no bloco de nota Pra nós ficar rico e contar cifrão, uma nota só Uma nota só, entre a prata e a vala, uma cifra só, no bloco de nota Pra nós ficar rico e contar cifrão Tipo, trapstar é trapcut, sabe que eu te mato e você só te compromete É que no pistário você se diz trapstar, mas você não mancha nada de trap Pois, vi que você é do Corinthians, eu do Palmeiras só pode falar Minha camisa é 777, então na sua cara é do Dudu do Pá Mas, é que eu te falo meu amigo, sabe que eu sou do funk e também sou sagaz É que eu sou volante, jogador e sou banqueiro, então eu sou o Bruno Henrique de Ferraz Bruno Henrique de Ferraz, tá ligado que agora cê não é mais? Só que eu te quebro meu tuta, mostro que aqui o baiano que é bem mais sagaz Só que eu te quebro meu tuta, tá ligado que agora você não compete Só que eu te quebro meu tuta, você é bom bebe, eu que sou 777 7777 lá na minha conta, tá ligado que eu já tô te matando 7777, essa é a vez que o baiano aqui tá te quebrando 7777, sabe que agora eu vim te matar Você só fala 7777 meu tuta e acha que além de mim vai ganhar Mas, ei o tempo do pitch, me desculpa agora minha galera Mas, calma que eu tenho mais uma assim mano, pra agradecer a plateia Cê tá ligado que eu já te quebrei, se liga que cê não compete Sabe esse tanto de 7, é pra te desculpar, não 70, mas 777 Cê entende, eu tô te quebrando, mano, isso aqui cê se complica Só que isso aqui é referência, não sei quem pega, que isso aqui é a pista Não, é, cê falou de bíblia, só que sua rima não incendeia Cê é 7777, eu te mostro a estrada da dor, número 6666 Mas, sabe o que eu te falo meu amigo, e agora de novo eu não caio Cê te apresento 6666, prepara sua alma que hoje que ela conhece o diálogo Se liga que eu já te quebrei, tá ligado nesse improvisado Como que cê fala, cê é 6666, cê tá meio 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 é chapado Cê tá achando que vai ganhar de mim, se liga eu te falo assim Só que eu sou trap star, trap trap, tô fazendo isso É que eu tô loucão, desculpa se eu caí na tentação Só que hoje eu te ganhei chapado, então semana que vem o Mister Tentação Mas, sabe o que eu te falo meu amigo, porque eu trocadilho de qualidade você não sabe É que eu já te falei, baiano, cê é da Bahia, é a chata, trap é fraude Só que eu já te quebrei, tá ligado, eu te falo qualquer que é Já que cê quer zoar, eu te mato, vou pra casa e vou macarajé Cê entendeu que eu já tô te quebrando, tá ligado o que eu falo pra valer Só que valer não se dá nenhum sentido, eu sou do Mou e também com o Zinho Dendê Aê, vai tá na praia, pode ir só Eu chego matando o Mister, tá ligado nesse instrumental Já já sabei que ele errou no início, já sabei uma consequência do final Cê entendeu que eu já te matei, que agora tudo eu já te falo assim Quando meu truta, cê erra no inglês, é tipo o que cê erra também no instrumento Não, não é que eu erro no inglês, sabe que eu te mato só com um detalhe É que você falou que eu rei a minha história, só que é meia história estilo Libra Feita em freestyle, mas cada linha eu faço cada dia Sabe que quando cê abre a boca hipocrisia Põe no freestyle, o que adianta cê ter mil livros de histórias Se todas as páginas são porcaria Tá vendo que eu já te quebrei, tá ligado, nós já chega e invade Sua vida é truta, né cê está de free party Isso aqui, freestyle Pô, meu amigo, cê fala que agora a rima nunca aqui em brasa Pega a bolsinha do Izmit e enfia no seu cu que a folhinha de campeão que levo pra minha casa Pai, sabe o que eu te falo meu amigo no freestyle, hip hop sempre que vai ser foda O hip hop é foda, não esses malandos que quer ser style e faz o rap aqui por moda Só que Bahia não te quebrou, tá ligado, meu tudo aqui agora Você chega e já compete Só que isso aqui na minha quebra é de pochete Pra você que é boy, cê chama de show the bag Cê entenda que eu já tô te matando Tá ligado que eu já tô te matar Só que cê usa show the bag Eu uso pop set, que eu sou trap star Pô, se ele usa pochete é bandido agora, olha só, esse é infeliz Pô, tu dá uma olhinha, cês caras achando que é malandos, eu tiro a sintonia do netflix Pô, eu te falei isso mais de uma vez Sabe que agora é as ideias Mas nem venha por lá que cê é o jabá Cê não vai levar ninguém para as ideias Não, não vou levar para as ideias, né Cê tá ligado que agora eu chego aqui improvisando É igual você, diz que a gente tá pra caminhar Tá aí, então coloca seu botinho e tu tá saindo andando Cê entendeu que eu já te matei, né Cê tá ligado que aqui eu já te quebro estranho Só que eu te quebro nem meu duta Você que citou bandido pelo jeito que é seu sonho É meu sonho Por isso agora que eu sempre componho É que vencer na minha vida com rap E eu sonho desde que quero, a menina não risonho Mas sabe que eu te falo meu amigo no pistole Agora sempre que eu tô correndo da viatura É que eu quero ser bandido e pistolei Então eu sou MV, eu canto com arma na cintura Aê, a galera é pesadíssima, muito bom É que eu já te quebrei, né meu duta Tá vendo mister, que você já falha nesse revide Mas olha só, que engraçado e contraditório Você diz que você tem flow e tá escolhendo o beat Cê entendeu meu luta, cê tá ligado que cê tá lento Só que eu te quebro e eu te mostro Isso é talento, talento Te quebro nesse beat E mostro que agora é meu duta Você só falha no meio Ah, não é que eu escolhi o beat agora pra falar É que com o Bobbrio escolhi mil e uma maneiras pra te matar Sabe que sua rima eu vou limpar Porque no beat agora cê nunca vai interpretar É que na vida cê quer ser sempre um trap star Só que eu sou gaseoso esse viver num rockstar Cê tá vivendo rockstar, né? Cê tá ligado, truta, que eu já vou te matar Mas eu te mostro truta, porque essa aqui é rua Rockstar que cê conhece, meu truta, é do GTA É do GTA agora que cê treme Aqui no beat do The Game Eu tô virando até o Rockstar Game Mas sabe, e no freestyle agora simpatia Eu tô vivendo GTA, que eu sou MC Caveirinha Cê tá vivendo GTA, né? Só que eu te quebro aqui meu truta Isso é tia tipo a foice Só que eu já te quebrei citando o GTA Você diz que é da família Traída igual Big Smoke Não, é traída igual Big Smoke Agora no freestyle E agora que eu dizendo É que você se acha malandrão Eu sou CJ E hoje que eu compro essas canguinha colombiano Isso é conga colombiana, né? Cê tá ligado, truta, que agora cê se afunda Você fala a truta que vai prender a colombiana Só que cê tá falando Não, não é a maconha que eu fumo É a prensada da quebrada da onda Enquanto no freestyle cê não leva nada Mas sabe que no freestyle sempre eu te matei Cê é Big Smoke, então tchau Porque é Big Smoke every day